É na palma da bota É na palma da bota Viva o compasso dessa bota Bala tempo da bota É na palma da bota É na palma da bota Faça um sorriso na bota Rande bota Saíram, velho Olha lá, machucou Saíram, velho Saíram, velho Saíram, velho Saíram, velho Saíram, velho Saíram, velho Saíram, velho